Na capital moçambiquena há toda uma oficina automóvel a céu aberto em que tudo se resolve. Os mecânicos podem não ser certificados, as peças podem ser todas em segunda mão, mas os preços ajustáveis tornam esta oficina popular entre os maputenses. Para quem aqui trabalha, o difícil é conquistar novos clientes e fazer frente às dificuldades económicas. Nós temos um desafio muito grande, porque não temos um cliente especificado. Para ter um cliente sair de casa e dizer que vou trabalhar, vou me encher um carro, você tem que ter conquistado um cliente, tem que ter trabalhado para um cliente e com garantia. Então, às vezes aparecem, às vezes não aparecem. São desafios grandes que nós atravessamos, que são difíceis de mencionar, principalmente porque hoje em dia a vida está cara, mano. Isso está malho, está malho, mas a gente vai lutando com isso. Não é você chorando de mãos abanadas, não. Você tem que chorar enquanto está a enfrentar a luta. Então, estou a tentar fazer o melhor. Minha família está bem, eu também estou bem. Graças a Deus, estamos a lutar. A concentração de mecânicos e de peças para todos os gostos faz também com que esta garagem ao ar livre permita preços à medida de cada cliente. Aqui tudo se resolve. Digo isso porque... Razão pela qual. Aqui tu vens com o teu veículo, por exemplo, encontras a mim. Eu sou mecânico, quero esterar amortecedor, quero esterar motor, montar outro motor. Em condições normais, ter um motor está 4,5. E você consegue negociar comigo? Você me dizendo que, irmão, olha, eu não tenho esse valor. Não tenho 4,5. Você paga 3,5. Enquanto já na empresa isso vem na tabela. Não tem como negociar. Eles dão-lhe uma vantagem, cobram no que eles pensam, mas não tanto muito. Por isso, cada um, a tendência é de vir para aqui. Há por aqui mecânicos que até querem abrir uma empresa, mas esbarram na dificuldade de acesso ao crédito em Moçambique, com um mercado pouco desenvolvido e baixa literacia financeira. O reduzido poder de compra combate-se aqui ao sujar as mãos de óleo e lama e ao consertar as máquinas de quem faz também contas à vida. Obrigado. Obrigado.